Consultas médicas, enfermagem, medicações, curativos e acolhimento são alguns dos serviços oferecidos na recém-inaugurada Unidade Básica de Saúde do bairro São Francisco, beneficiando cerca de 3 mil pessoas com a nova estrutura. A Unidade Básica de Saúde aqui do São Francisco, a estratégia de saúde da família Pastora Clotilde Batiston, ela está nesse momento sendo inaugurada, aberta dos serviços para atender a população do bairro São Francisco e os novos loteamentos que possam surgir, bem como uma parte da Unidade do São Caetano, que junto com ela traz outras linhas, que a gente chama assim, eram pessoas que se deslocavam mais distantemente para o São Roque do Chopin e agora fica mais fácil o acesso delas até o município, já chegando até a Unidade do São Francisco. A construção da unidade contou com um investimento total superior a 1 milhão e 200 mil reais, dos quais 700 mil foram provenientes do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde. Além disso, mais de 300 mil reais foram destinados para aquisição de equipamentos médicos, hospitalares, informática e mobiliários. Provenientes de recursos da Prefeitura, emenda impositiva do vereador Dirceu Buareto e do curso de Medicina do Unidep. Os próximos investimentos visam a reforma e ampliação de outras unidades. Um projeto do Governo Municipal de estar reformando todas as sedes que o município tem no interior, vejam bem, são sete sedes no interior, algumas delas agora para os próximos dias sendo reinauguradas também, como Fazenda da Barra, Passo da Ila, Independência, onde nós vamos ainda reorganizar os serviços. Nós tivemos também uma inauguração de uma unidade nova recentemente, que é a unidade do bairro Parque do Som, como você já deve ter acompanhado. E temos ainda o projeto de uma nova unidade de saúde no bairro Morumbi. Em Pato Branco, há um total de 16 unidades básicas de saúde, com 24 equipes atuando. Na UBS São Francisco, apenas uma equipe de saúde bucal ainda está em falta. Hoje nós temos a equipe mínima de saúde da família, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a gente comunitário de saúde. Uma equipe dessa, ela realiza em média 3.500 atendimentos e procedimentos mês. Max Dobrovolski, chefe da Divisão de Atenção à Saúde, detalha o procedimento de cadastramento na unidade básica de saúde. É muito importante a gente ressaltar que para as pessoas terem acesso, todas têm acesso universal ao SUS, principalmente vão ter acesso numa condição de urgência, numa condição de classificação de risco mais alto, e isso é inquestionável. Mas para que a gente tenha acesso ao tratamento de forma programada, eletiva, à requisição de exames, a circular dentro da rede, é muito importante que as pessoas usem a unidade de saúde como porta de entrada preferencial. E para isso, sejam e tenham o seu cadastro vinculado à equipe de saúde da família de forma correta, como endereços, telefones, documentos pessoais, que podem ser realizados em alguns casos na unidade de saúde, preferencialmente quando você tem todos os documentos comprobatórios que residem no município, mas esse cadastro é feito há muito tempo e é o que a gente espera pelo agente comunitário de saúde nas residências, quando for possível. Lógico que aqui nós estamos iniciando com o número menor de agentes comunitários de saúde, para que a gente pudesse começar o serviço, mas nós vamos colocar aqui nas próximas semanas novos agentes comunitários de saúde oriundos do concurso público.